Capitão do Mato Capitão do Mato Capitão do Mato Conta a guarda No banco, na concessionária E na porta do hotel No shopping, no supermercado Pra quem já tem voz Ele nem parece um de nós Ele nem parece um de nós A senhora, a rei, o fogo sem vão Desaparece quem diz Vão bem, mestre, o patrão A senhora, a rei, o fogo sem vão Desaparece quem diz Vão bem, mestre, o patrão Capitão do Mato Capitão do Mato Capitão do Mato A senhora, a rei, o fogo sem vão Desaparece quem diz Vão bem, mestre, o patrão A senhora, a rei, o fogo sem vão Desaparece quem diz Vão bem, mestre, o patrão A senhora, a rei, o fogo sem vão